Hoje nós vamos falar sobre oportunidades, como criar, o que está acontecendo na minha existência, né? Não raro, todos os dias, praticamente todas as horas, eu vejo pessoas que reclamam que não tem oportunidade. Se você reclama que você não tem oportunidade, você tem razão. Pela primeira vez na tua existência, o doutor Fernando te deu razão. Porque a oportunidade, na verdade, é uma circunstância favorável que se apresenta num determinado momento e que oferece a possibilidade de se realizar algo, obter alguma vantagem. O que a gente chama de ocasião propícia. Então, na verdade, a oportunidade são circunstâncias e que, caso você não esteja preparado, você não vai ter. Porque oportunidade, na verdade, é uma sucessão de vários fatores que dependem de habilidades criadas anteriormente. Já percebeu que, quando teve Copa do Mundo, começou a ter muita obra e tudo mais e todo mundo quis fazer engenharia? Porque naquela época, dentro daquele contexto, fazer engenharia seria muito propício. Mas não na época que as pessoas entraram. Na época que as pessoas que já eram engenheiras tinham uma demanda alta por causa das obras da Copa. Então, teve oportunidade quem estava preparado antes do acontecimento. E aí que quem fez engenharia praticamente junto com a Copa do Mundo, teve o dissabor de ter um mercado lotado e virou Uber. Porque a oportunidade foi um dado momento e uma dada circunstância. E não adianta você não aprender com isso aqui, ó. Oportunidade é coisa de momento. Você precisa estar preparado para que você consiga trilhar no caminho da oportunidade. Quer que eu te prove mais? Relacionamento. Pô, conheci uma pessoa bacana pra caramba. Qual que é a frase célebre de relacionamento? É a pessoa certa na hora errada. Seja uma das pessoas não estão no momento certo. Ou porque você é até a pessoa certa, mas não adquiriu habilidades para se encontrar com o outro. Então, realmente, quem fala que não tem oportunidade, tá certo. Na verdade, a oportunidade ele até tem. Porque como é uma situação propícia, uma situação quase que sistemática, oportunidade todos nós temos. Mas é dependente das habilidades e do momento. Se eu descubro que amanhã um plantão médico começa a pagar 80 mil reais pra você ficar lá 24 horas. Você que não é médico consegue adquirir esta oportunidade? Não. Mas ela existe? Existe, mas para que uma oportunidade seja criada, é preciso que você tenha a habilidade necessária. E eu tô dando exemplos de networking, exemplos de relacionamento, mas você pode usar isso aqui pra tudo. E talvez você tá falando assim, não doutor, o senhor não tá entendendo. Eu não tenho oportunidade mesmo. Bom, de uma certa forma, não tem como você não ter oportunidade. O que você tem é uma baixa habilidade. E por esse motivo, toda oportunidade que bate a tua porta, faz com que você não consiga pegar. Preste atenção no conceito e nessas frases. São célebres frases que você ouve todos os dias. Eu nunca consigo uma chance na vida. As oportunidades são só pras pessoas privilegiadas. Se ao menos eu tivesse tido as mesmas circunstâncias, as mesmas oportunidades, eu seria alguém na vida. Eu podia ter sido alguém importante. Mas o mundo é feito pros ricos e poderosos. Quem nasce sem nada, nunca recebe a oportunidade. Deixa eu te explicar um negócio. A oportunidade é circunstancial, mas a habilidade é obrigatória. Sabe por que a habilidade é obrigatória? Dentro das construções de habilidades, você se torna um ser mais completo. E você só vai ser chamado pra alguma circunstância, pra alguma circunstância laboral, ou pra alguma mesa, se você souber conversar sobre aquilo. Desenvolver habilidades é uma das chaves. Eu vou te dar cinco regras práticas pra você criar as tuas próprias oportunidades. A primeira é desvencilhar-se de vampiros energéticos. O que acontece? Você acorda todos os dias com um coin de energia. E conforme você vai executando e conforme as coisas vão acontecendo, a sua taxa energética vai caindo. Por isso que chega um pouco à noite, deveria ser assim, você deveria querer se repousar e dormir, pra que você consiga se regenerar e voltar pro game. Só que dentro da nossa existência, não é tão simples assim. Estudando a mente humana, eu tô aqui pra te falar o que atrapalha a tua taxa energética. Coisas que atrapalham, coisas que são sugadores da minha energia, coisas que não me fazem prosperar, coisas que não fazem eu criar minhas próprias oportunidades. 1. Substâncias ingeríveis. Tipo álcool. Toda vez que você bebe, você engana teu cérebro. E toda vez que você engana teu cérebro, ele fica perdido, ele fica em stunning. No outro dia, ele fica perdido também. E por esses motivos, você não deveria falar o que sente bêbado, você não deveria fazer negócios nem no dia que você bebeu, nem no outro dia. Ah, doutor, mas o senhor tá falando pra eu tirar? Não, eu tô falando que é um drenador da tua energia. Quer continuar? Continua. Mas que você tá se lascando, você tá. Açúcar. Existem estudos, inclusive com refrigerantes e nada contra. Eu gosto de Coca-Cola, tomo pouco, mas gosto. Que mostram que os açúcares que eles colocam fazem com que os ratos pensem menos. Ficam devagar. Mas mais importante do que isso tudo. Os seus hábitos e o mais do mais importante. Eu convivia muito com os colegas e logo de manhã, logo que eu acordava, já vinham colegas falando. Nossa, será que pagou esse mês? Será que tá certo? Nossa, nossa vida é muito difícil. Nossa, que povo chato. Nossa, que hospital ruim. Nossa, que... Você já imaginou, logo quando você acorda, você ter esse tipo de vampiro energético dentro da tua existência? Tinha um poeta brasileiro, ele falava que as pessoas inspiradoras são como luzes na estrada dos que estão ao caminho do sucesso. Por esse motivo, se você entender esse conceito, pode entender que as pessoas que são sombras, pessoas pessimistas, são como as sombras na tua estrada dentro da tua existência. Existem três tipos de pessoas que hoje eu vou te fazer entender que é preciso que você arranque da tua existência. 1. Pessoas que são invejosas. E essas são as maiorias, porque existe um conceito de alter ego. Toda vez que você está acima de algo e essa pessoa não tem um autodesenvolvimento adquirido, ela quer ser você. E não raras as vezes, as pessoas invejosas, elas têm uma visão de que você é obrigado a contribuir com a existência delas. Pessoas invejosas, se você quiser pegar na filigrama do teu amigo, do teu vizinho ou de quem quer que seja, são aquelas pessoas que sempre falam assim, ah, mas ele tinha que me ajudar mesmo, porque ele ganha dinheiro. Essa é uma forma sutil de mostrar que essa pessoa, primeiro, não valoriza e não tem gratidão por aquilo que você fez. Segundo, que ela acha que é uma obrigação sua fazer isso. E terceiro, que ela tem uma grande inveja do teu sucesso. Segundo tipo de pessoas que você não deve conviver, são os vampiros energéticos em forma de pessoas, são os pessimistas. Existe um termo, baseado em neurociência, muito interessante, que fala que se você acha que você é capaz, ou se você acha que você não é capaz, você tem razão. Quando as pessoas pessimistas juntam dentro da tua existência, elas vão fazer você, de qualquer forma, tentar entender que você não é capaz. Talvez não é a maldade delas, elas julgam que elas são incapazes. E por isso elas também julgam que você não vai conseguir resolver esses problemas. Todo ser humano é capaz de fazer qualquer coisa, desde que dedicado e criando novas habilidades. Então você não deve perder seu tempo com esses drenadores de energia. O terceiro tipo de pessoa que você jamais deve se juntar, são pessoas fofoqueiras. Todos os pacientes meus de consultório e todas as pessoas que vêm me contar uma história triste, sempre falam de outras pessoas, porque perderam a capacidade de cuidar da tua própria vida. Os seus problemas, se você começar a analisar aqui junto comigo, seus problemas não são problemas da tua existência. É um filho que resolveu teu filho e não tem dinheiro e você tá ajudando financeiramente mesmo sem poder. É teu irmão que teve um problema, você teve que socorrer. Mas nunca é você que está com um problema genuinamente ou em muito pequena parte. Talvez você esteja agora porque você tá pegando o problema dos outros. Toda pessoa fofoqueira é uma bomba relógio. Que fala pra mim de você e naturalmente vai falar de você pro outro. Criando um ambiente de desconfiança e tensão. Ele perdeu o eixo da própria existência. Porque o fofoqueiro sempre foca a energia no outro. Então a primeira coisa pra você criar as próprias oportunidades é deixar de ter hábitos, pessoas e outras substâncias que são drenadores e vampiros da tua existência. Aprenda a abandonar aquilo que não presta. A segunda coisa é um jardim de habilidades. Imagina você olhando um jardim. Um jardim muito bonito, muito bonito mesmo. Uma coisa assim totalmente bela, totalmente exuberante. Flores variadas, não é uma flor só. De vários tipos, de várias cores e que estão muito bem cuidadas. Dentro de nós, nós temos uma coisa chamada jardim de habilidades. Doutor Fernando é médico, é pós-graduado em psiquiatria, especializado em relacionamentos, anestesiologista, toca violão, fala duas línguas. São várias flores dentro da minha existência, de várias cores e que juntas ornam dentro de um jardim. E aí eu fechei os olhos, doutor, e vi tudo preto. Porque essa é a representação daquilo que eu preciso, do que eu tenho hoje. E aquilo que eu acabei de te falar aqui, é a representação do que você precisa construir. O cérebro é neuroplástico. Neuroplástico significa que ele aprende sempre. E quanto mais você aprende, mais fácil é o aprendizado de outras questões. Então você precisa dominar novas habilidades que tornam você mais atraente, tanto para as oportunidades, quanto para os empregadores, para as pessoas que vão conversar com você, para os futuros cônjuges, para todo mundo. Então a habilidade e a constância são as armas que te levam para o cultivo do jardim de habilidades. Terceira coisa que você precisa para criar novas oportunidades. Terra de oportunidade. Deixa eu te falar um negócio. Dentro de um jardim, quem mexe com jardim sabe disso. Quando as folhas caem, elas apodrecem no solo e transformam tudo aquilo que é folha em húmus, em fertilidade. Se você estiver dentro de um jardim, onde as coisas não acontecem, você não tem fertilidade na terra do lado. A terra de oportunidade é estabelecer e manter uma rede de contatos sólidas, com pessoas que realmente falam coisas que edificam e que te ajudam dentro do teu crescimento. Networking é uma habilidade essencial para ser aprendido, pois é a maneira de criar caminho de sucesso. Estava conversando sobre um projeto de uma aluna e no outro dia eu acordei com ideias extremamente profícuas e que vão levar esse projeto para um outro nível. Por quê? Porque nós fomos discutir projetos. Então a sua rede de oportunidades, a sua terra de oportunidades, ela precisa ser de pessoas prósperas. E pessoas prósperas não significa pessoas ricas, significa pessoas de mentalidade prósperas. Pessoas que são otimistas, pessoas que são proativas e pessoas que fazem e não reclamam. E lembra, sozinho você vai, mas junto você vai mais longe. Então a gente falou sobre os drenadores de energia, a gente falou sobre o jardim de habilidades, a gente falou sobre a terra de oportunidades, mas está na hora da gente ir ver o jardim dos outros, explorar jardins alheios. Como que a gente faz isso? Modelagem. O que acontece dentro desse conceito? Eu olho para o Dr. Fernando e ele me parece ser um cara inteligente ou não, enfim. Gostei, curti, curtiu, curtiu. O que a gente precisa fazer? Trazer ele para o nosso network. Vou seguir mais ele, parar de seguir besteira, vou ficar mais perto desse cara. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, do nosso próprio jardim. A zona de conforto mata todas as tuas habilidades. Qual que é o conceito de migração das plantas, das circunstâncias? Precisam pássaros, abelhas, pegam aqui pólen e aí vão embora. Chega no outro lugar lá que ele estava passando, acaba defecando, cai a semente, semente cai no solo, brota, novo jardim. Se o pássaro, se a abelha, se essas circunstâncias não tivessem feito isso, o que a gente teria? Circunstâncias localizadas, só essa planta, só essa planta, só essa planta. Todo lugar que é um, no, tende a ser feio. A ausência da diversidade te faz ser pouco, mesmo sendo muito bela. Quinta habilidade aqui, dentro do contexto, a resiliência. No nosso jardim vai vir chuva? Vai vir pássaro para destruir? Vai. Robert Brooks fala uma frase que eu gosto muito. A resiliência é saber que você é a única pessoa que tem o poder e a responsabilidade de controlar seus sentimentos e ações. Vai ter dia de chuva? Vai. Vai ter dia de sol? Vai. E eu tenho que estar preparado para os dias bons e para os dias ruins. Porque bom, qualquer pessoa está preparada. Mas para os ruins, só pessoas com um bom jardim estão preparadas. O que você aprendeu aqui? Primeira coisa, para de focar em coisa ruim. Abandone as pessoas que não estão te ajudando a prosperar. E saia de perto dessas pessoas. Tira o grupo do WhatsApp. Para de ficar conversando com esse tipo de gente. A gente precisa de novas habilidades. Novos conteúdos, novas literaturas. Ver a vida como ela é, não como eu gostaria que fosse. Entender sobre gestão, entender sobre conhecimento. Parar de procrastinar, tomar vergonha na cara. Parar de fofocar, parar de ser uma pessoa pessimista. Porque a vida é muito bonita e a gente tem feito dela nosso próprio jardim. Que criar uma rede de contatos prósperos ou de pessoas que querem prosperar é muito melhor. Conhecer novos jardins através de desbravar territórios inexplorados. Saindo da minha zona de conforto. E aprendemos também a entender que vai vir verão, que vai vir outono, que vai vir primavera. Que os meus desejos de que as coisas sejam boas o tempo inteiro não vão acontecer. Mas vão vir dias de sol e a gente vai ter que estar preparado para tudo. Se você entendeu o que eu estou falando, você já consegue parar de achar que você não tem oportunidade. Que a partir de agora você é o jardineiro da tua própria existência. É isso, foi um prazer para mim estar aqui com vocês. E a gente se vê numa outra e ótima oportunidade. Obrigado por tudo. Até, fiquem com Deus. Valeu galera, até. Tchau, tchau.